Próximo das 8 horas desta manhã de sexta-feira, uma queda de moto foi registrada na Avenida Tupi, na zona sul de Pato Branco. O motociclista teria perdido o controle da moto que conduzia o Mabis e caído. Na queda, ele sofreu alguns ferimentos, sendo atendido pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento. A polícia militar também esteve no local registrando a ocorrência.